Meu nome é Mariana, sou gerente de gestão dos talentos da PECAF, minha filha é a Mariana e ela tem 12 anos. É ser porto seguro, ser confiança, é um mix de sensações na verdade, porque a gente vive dentro de um turbilhão de emoções, a gente se cobra o tempo todo de que a gente acha que sempre está errando muito, mas ao mesmo tempo quando a gente olha ali para a nossa cria crescente, se desenvolvendo, respeitada, você percebe como você é porto seguro. É um dos combinados que eu fiz comigo quando eu fui mãe, de que eu permitiria que ela crescesse livre, criando a história dela e que eu seria só amparo, mas é muito difícil, é difícil você olhar e falar, putz, esse caminho eu já conheço, mas eu não posso falar, eu tenho que deixar ela construir a história dela, Ela percorrer o caminho com os erros, com os acertos, então para mim a maior dificuldade hoje é essa, abrir espaço e deixar, sabe? Deixar ela construir a história dela e mesmo sabendo que em alguns momentos vai doer, não interferir de modo que atrapalhe no crescimento dela, no desenvolvimento dela mesmo enquanto ser humano. Foi o nosso primeiro encontro, o nascimento da Mariana, para mim foi um divisor de águas, efetivamente. Eu lembro como se fosse hoje, eu admirava os traços dela, eu sentia o calor do corpo dela no meu, eu repetia inúmeras vezes, seja bem-vinda filha, porque eu queria que ela tivesse certeza que ela foi muito amada, que ela foi muito esperada e que ela seria muito respeitada ao longo da vida dela, então para mim acho que o top 1 é esse. E teve um outro momento também muito marcante, que foi uma viagem que nós fizemos só nós duas, e que ali eu consegui enxergar que eu não mais era a mãe dos cuidados básicos, a mãe que era necessária, mas eu era a mãe que a gente já compartilhava histórias, momentos. Ter tempo de qualidade com ela, os momentos em que a gente está juntos, a gente tenta evitar outras atividades, outras tarefas, eu me permito, mãe, me permito viver aqueles momentos com ela, então as trocas do dia, como foi o seu dia, me conta o que você fez na escola, com quem você tomou o lanche, são momentos em que a gente consegue criar conexão. Respirem, respirem, aproveitem cada micro momento que a gente tem ali com eles, porque depois a gente quer viver de novo, a gente quer aproveitar mais até a segunda vez, só que a gente não tem essa oportunidade, né? Eu falo com a mamãe, ela nasce e renasce várias vezes ao longo da jornada, a gente nasce quando eles nascem, a gente nasce quando eles, a gente renasce quando eles estão em transição para a adolescência, mas eles não, eles nascem e crescem só uma vez, então que a gente respire, que a gente não se cobre tanto. Eu sei que a gente tem por ânsia de querer acertar sempre, mas não é plausível, a gente erra no caminho. Mas o motivador dos erros, muitas vezes é o acerto, então acolher também as nossas dores enquanto mãe, torna o caminho mais leve, mais fácil. Minha mãe trabalha na RH, ela é gerente e ela é a Ariane. Ela se importa para poder dar tudo o que eu tenho, muito a ela e eu sou muito grata por tudo que ela me dá. Quando a gente foi para Alagoas, foi muito legal, a gente conheceu a eu e ela, a gente passou oito ou sete dias lá e foi ano passado. Minha te ama muito, eu sou muito grata por tudo que você já me deu, por tudo que você me dá. Eu gosto muito quando você faz as coisas comigo e eu acho que a gente deveria viajar mais sozinha. Gente, sacanagem! Por que isso? Às vezes parece que a gente só erra ao longo do caminho e ouvir isso, assim, é gratificante, porque de uma certa forma você consegue olhar e falar alguma coisa, estou acertando, está dando certo e está surtindo o efeito que eu esperava. A Mariana é minha vida, assim, ela é a dona dos meus maiores sorrisos e das minhas melhores memórias. Não tem, acho que nada se iguala ao que eu sinto e vivo com ela. É isso, eu te amo muito, assim, beijo.